Salve, salve, nação Tricolor, um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Barabaia e hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, ativa as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Antes de entrar no assunto, com tudo claro, uma dica massa pra cada um de vocês, se você ainda não baixou, gente, o aplicativo da OneFootball tá aqui, a oportunidade, baixe agora o aplicativo da OneFootball, o link tá aqui na descrição desse vídeo e você clicando no detalhe, baixa gratuitamente. Agora, se você deseja baixar de uma outra forma, é simples, pegue seu celular e aponte a câmera para este QR Code, tem um destaque, tá? A partir de 18 de julho, a gente vai ter a janela de transferências aqui no futebol brasileiro e claro, se você quer saber tudo em primeira mão, contratações do Bahia, contratações de outros clubes, mercado da bola, movimentação de atletas entre os clubes e até saídas de jogadores, tá aqui a oportunidade, gente, tudo você vai conferir no aplicativo. Vou dar uma futebol, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa comentando o que foi esse Atlético Paranaense 2, Bahia 1 e o que eu posso dizer, gente, é o seguinte, é o famoso que não faz toma e se um clube se predispõe a passar de fase na Copa do Brasil, precisa, antes de tudo, ser copeiro barra efetivo. O que faltou ao Bahia é efetividade, o Atlético Paranaense teve, o Bahia jogou melhor, mas infelizmente não traduziu a sua superioridade em gol. Vamos colocar aqui na tela o golaço de Davó, tá aqui o golaço de Davó, o Bahia abriu o placar cedo e isso evidentemente mudou o panorama da partida, mas o Bahia não soube se valer disto. O Atlético Paranaense ficou um tanto quanto exposto, ficou um tanto quanto desequilibrado, é bom que se diga também, mas o Bahia teve oportunidades e não soube conferir as oportunidades, traduzir em gol e de repente definiu o placar no primeiro tempo. Botou o preso no tempo, Enderson Moreira resolveu desfazer tudo que ele tinha feito de positivo, resolveu fazer substituições o tanto quanto questionáveis e eis que o Bahia não conseguiu manter o ritmo, deu espaço, vacilou em detalhes e o Atlético Paranaense, depois de fazer o empate, o Bahia se tornou um time exposto e acabou virando nos detalhes finais. Destaque positivo, eu traria nosso trio defensivo, foi muito bem e claro, Davó pelo golaço e pela participação na partida. Se ele está negativo, sinceramente, Enderson Moreira, se ele foi muito bem na escalação e no sistema de jogo, apresentou para a gente uma nova opção de jogo, por outro lado, o jogo tem 90 minutos e ele não podia fazer o que fez com escolhas erradas no segundo tempo, que foi crucial para a frustração. Menos 3 milhões e 900 mil para conta, o Bahia mais uma vez para e agora é focar, sim, todas as forças para conseguir o grande objetivo do ano, que é o acesso em novembro de 2022. Outra informação, gente, é sobre o Grupo City Bahia e desta feita a informação trazida lá pelo Bahia Notícias e a gente vai colocar aqui na tela para depois complementar um pouco o que foi trazido aqui pela reportagem. Está aí, gente, reportagem de Ulisses Gama e ele trouxe no dia de ontem, acordo entre Bahia e Opportunity chega ao Conselho Fiscal do Clube. O Bahia está cada vez mais próximo, ele dá um passo importante sobre o imbróglio com o Banco Opportunity, que foi parceiro do clube entre 98 e 2006. Segundo a apuração do Bahia Notícias, um acordo entre as partes já está formalizado e o Conselho Fiscal do Clube já tem um documento em mãos. Os responsáveis farão análise que será encaminhada ao Conselho Deliberativo. Estamos muito perto de fechar um acordo, se o Benettoni falou à época, que será analisado pelo Conselho Deliberativo, mas vamos andar em breve. O acordo não vai equacionar, mas talvez com desconto de 60% a 70% do valor da dívida ao longo de sete anos. A dívida era um dos empecilhos do encaminhamento da negociação entre o Esquadrão de Aça e o Futebol Grupo, que deve ser investidor da sociedade a nome do futebol. Em entrevista ao Canaifo Bahia na semana passada, o mandatário Tricolô indicou que um desfecho positivo está cada vez mais próximo. E aqui arremata, né? Estamos em empecilho formal que estamos perto de resolver. Palavra de Benettoni. Após resolver isso, em dias a gente consegue formalizar a proposta e a proposta que o parceiro e o Bahia construíram juntos, por isso demorou tanto. Tem um representante do nosso potencial investidor aqui no Brasil trabalhando. Bahia e Grupo City estão em conversas desde o final do ano passado. A negociação que encheu a torcida de expectativa contou com uma ida de Belentano para Manchester e uma visita dos investidores em Salvador. Tá aí, gente. Informação de Ulisses Gama. E o que a gente pode trazer é o seguinte. Quem acompanha a gente aqui sabe que a gente, à época, trouxe há quase dois meses essa informação exclusiva. A gente trouxe em primeira mão que o último entrave, ou digamos assim, o entrave mais importante, dentre os entraves que o Bahia acabou superando durante esse período, o último entrave é justamente a questão do Banco Opportunity. Mais adiante, a gente trouxe uma outra informação exclusiva acerca desse detalhe que Belentano se referiu. E o detalhe era justamente essa questão do Bahia SA do BASA, que estava irregular e o Bahia precisava regularizar porque o acordo vai quitar dívida, mas também vai resolver a situação da existência formal do Bahia SA para efeito de eventualmente liquidá-lo e resolver também essa pendência do esporte com o Bahia. Está aí agora a informação de Ulisses Gama e o detalhe é que chega agora para o Conselho Fiscal e, na verdade, é o Conselho Deliberativo, tem a avaliação do Conselho Fiscal e a gente já ficou sabendo que provavelmente na semana que vem já estará no Conselho Deliberativo. Com o aval do Conselho Deliberativo, aí sim o acordo será apresentado para o processo e, de repente, até antes do andamento processual, vai depender do ritmo do STJ, Bahia e Grupo City resolvam anunciar finalmente a chegada da proposta. A partir daí, Conselho Deliberativo, depois a Assembleia Geral de Sócios e, sim, estaremos debatendo partido se a Assembleia aprovar o acordo. De todo modo, a gente fica feliz porque foi uma apuração que a gente fez lá atrás quando a gente trouxe que o último empecilho era, sim, o Banco Opportunity e eis que foi questão de tempo e é mais uma apuração nossa que, felizmente, com o apoio de cada um de vocês, está se confirmando e a gente segue sempre atento, tendo bastante responsabilidade nas informações. Agora, é superar esse último empecilho, que é a relação aí de passivo com o Banco Opportunity juntamente com o passivo referente à existência ainda aqui regular do Bahia. S.A. formalmente existe, juridicamente ainda existe e com o acordo em mãos, isso vai ser aí homologado pelo STJ e o Bahia estará livre de mais essa pendência e, como dito, há cerca de dois meses, como a gente trouxe no Twitter. Será caminho livre depois dessa situação aí para que o Bahia e o Grupo City seja anunciado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, salvações colores e até a próxima.